O que que era antes esse quarto? Era academia, era estúdio de fotografia, era estúdio de filmagem também. Era sala de TV, estúdio, era tudo. Eu tô louco pra mostrar pra vocês, eu quero só gerar um pouco mais de expectativa. Não, não faz isso. Eu gosto de gerar ansiedade. Cara, a gente já tá desesperado. Eu gosto de ver a surpresa depois. É. É bom, emoção é bom, pô. Vamos abrir? Abre, abre, abre. Vamos conhecer então? Então é 3, 2, 1. Ela tá toda ansiosa. Pode? Nossa! Ai, gente! Ai, gente! Que legal! Olha isso, olha que legal! Que lindo, gente, essas coisas. Olha o berço. Ai, Thiago! As cores, optei por tons marrom, bege, azul bebê. E bastante branco. Ai, meus sonhos! Ai, que lindo, gente! Ficou lindo! Ai, meus sonhos! Vocês vão brincar muito no teatro de fantoche com o seu bebê. E eu quero um dia vir assistir uma peça. Foda! Ai! Olha isso! Um porta-fraudas bem prático. Deve caber aqui umas 10 fraldas aqui dentro. Você vai ter tudo em sua mão aqui na hora de tocar o seu bebê com bastante conforto. Aqui um armário bem espaçoso, pra vocês organizarem as roupinhas bem bonitinhas. Bastante espaço pra guardar todos os presentinhos que vocês vão ganhar. Daqui a pouco, quando a gente souber o sexo do bebê, você vai poder personalizar, botar mais objetos. Se for menina, rosa. Se for menino, azul. Ai, vai também muito do seu gosto. Aqui coloquei nessa parede esses nichos que são super práticos e fáceis. Se você acha em qualquer home center, isso é facinho de montar. Qualquer um pode fazer. É muito fácil. Gabi, sempre a poltrona que eu quero ver você de mãezona. Imagina quando você começar a amamentar em tudo. Ela tem um balancinho, ó. Balança! Pra você treinar o bebê. Vai treinando. Vai treinando. Vai treinando. Era uma vez uma mamãe muito desesperada em saber o sexo do seu filho ou filha. E o papai? Ela vira jacaré até. Ah, é verdade. E aí uma equipe não deixou a gente ficar sabendo do sexo, do bebê. Uma certa equipe de televisão. E aí a gente chamou... Quem? O leão. O leão. Pra comer todos eles. De raiva. Porque o jacaré não deu conta. Quanta gente, quantos amigos, hein, Gabi? Delícia, é a casa da pele. É a casa da pele. Você quer vir comigo? É! Coisa louca. Gente, a conversa tá boa, mas tem uma surpresa hoje aqui no Sob Medida. Adoro surpresas. Que a gente vai revelar qual é o sexo do bebê. Mentira. Será? Uma menina ou um menino? Cadu? Acho que é menino. Menino? Mamãe sempre acha que é menino. É menino. Certeza que é um menino lindo. De olhos claros. Cabelo escuro. Agora tá incrível. Ai, gente. Tô tão ansiosa. Vou dar o play aqui. Olha que coisa mais fofa. Gente, não dá pra acreditar, né? Que já dá pra ver. Olha isso. Dá pra ver direitinho, né? Surreal. É incrível, né? Já saíra do Thiago que tava assim, ó. Olha, gente. Olha que massa, né? Olha o narizinho. É. Não, é demais, não é? É emocionante isso mesmo. Ai, tá se mexendo. Nossa, como se mexe, né? Mensagem da mamãe. É, agora sim, hein? Hoje você tem três meses aqui na minha barriga. Vi teu coração bater acelerado, teu olhinho, nariz, boquinha, vi tudo. Eu não vejo a hora de te ver chegar nesse mundo. Te ver crescer. Ver a cor dos teus olhos se puxou o meu, se puxou o do seu pai. O cabelo tomara que se puxe o dele. Eu só quero te dizer que eu te amo muito. Que eu não vejo a hora de ver você crescendo, brincando, abraçando a gente, me chamando de mãe. Vai ser incrível isso. Eu não vejo a hora de te conhecer. Que fofo. Tem a mensagem do papai. Agora, será que vai ser uma menina ou uma menina? O que você acha? Você sabe já? Ai, eu não acredito, Thiago. Eu não acredito. O papai sabe e ele vai contar pra você, Gabi. Ai, eu achei que fico arrepiada. O que vocês acham? Menina. Acho que é menina. Se for menina, vai chamar Maria Manoela, né? E se for menino, vai chamar Bernardo. E agora? Bernardo Lindo. Mete o pé, Dani. Segura o coração, que a emoção vai chegar agora. O que você acha? O que você acha? O que a gente acha? Por que você quer dizer que você acha mais mais? Por que você acha mais mais mais? Mano, você tem três meses na barriga da mamãe, já é a minha maior alegria. Se soubesse a importância desse momento, eu acho que é a coisa mais fantástica que já me aconteceu na vida, sem sombra de dúvida. Gabi, meu amor, minha vida, meu tudo. Nossa, isso que a gente está vivendo é muito incrível. De verdade, é muita alegria, é muita felicidade, é muito tudo, eu não estou me cabendo dentro de mim. De tanta alegria, eu quero explodir, eu quero engolir o mundo. É o maior presente que você podia ter me dado. E quando esse bebezinho estiver grande e a gente acompanhar ele crescendo, nossa, vai ser muito legal. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser a melhor mãe do mundo. Não consigo mais não outra pessoa para estar do meu lado. Para viver isso, eu te amo muito, amor. Muito. Eu te amo. Incrível! Música Ai, meninos, vem naquele quarto lá e me deu vontade de ter outro filho. Você acredita? Nossa senhora, eu não acredito, Dani. Ai, juro! Quem sabe mais 10? Não, porque o quarto ficou lindo, super colorido. Adorei toda essa criatividade que você colocou lá, Caio. Os fantoches lá na cortina, penduradinho, achei um massa. Eu achei maravilhoso que você entrou no clima do fantoche, Dani. E o cabelo daquela mulher, hein, Tic? Eu botei um aplique com tic tac, que ela põe, tira a hora que ela quiser e ganhou o poder. Acabou. Vocês estão de parabéns, eu estou super feliz, realizada. Sob medida! Uou! Eu já tive vergonha das roupas da minha mãe. Ela é meio capona, às vezes. Caramba, eu não acredito que é aqui que ela trabalha, cara. Isso aqui tá um absurdo. Nunca vi nada igual. Isso aqui é o verdadeiro foie. Nossa! Isso é um foie? É uma juba de leão, juba de leão. É, uma leoa. Parece uma juba mesmo, né? Mas vocês vão me ajudar, não vão? Claro! Nós estamos aqui pra isso. Isso aqui. Meu amor. Tchau!